Como economizar impostos na sua empresa? A dúvida que eu sempre escuto aqui na Contabilidade é Ítalo, eu posso pagar menos impostos? Existe um jeito dos meus impostos ficarem mais baratos? Como funciona isso? Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero ajudar você a entender um pouco mais sobre isso. Mas antes, bora para a nossa vinheta e já já eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo. Bom, os empresários estão sempre pensando em formas de economia tributária e isso é maravilhoso. Você tem que pensar, sim, na gestão estratégica da tua empresa, nas formas que facilitam e que te geram a possibilidade de economizar impostos. Mas aqui a primeira coisa que nós temos que entender é que existe uma grande diferença em fazer um planejamento para reduzir esses impostos ou simplesmente fazer uma evasão fiscal, que seria cometer fraude para isso acontecer, deixando de emitir notas fiscais, deixando de recolher os impostos. Então, isso eu não recomendo em hipótese alguma, porque pode te trazer uma série de consequências. Nós temos nos tempos atuais diversos meios que a receita pode utilizar e tem utilizado para atuar empresas que estão executando situações como essa. Então, nós não recomendamos. Mas quando nós falamos de planejamento, a primeira coisa que o empreendedor precisa entender é que, de fato, nós temos três regimes tributários no momento atual do Brasil. E nesses três regimes tributários, você pode entender dentro de cada um deles o que faz mais sentido para cada tempo. E isso não é fixo. Não significa que se compensar o regime simples nacional, que é o regime simplificado de tributação, nesse momento, não significa que daqui a um ano ele continue compensando. Existem variáveis que precisam ser controladas aqui, como o faturamento, o quadro de funcionários, tudo isso impacta nesse formato e na forma da escolha do regime tributário. Por muitas vezes, nós fazemos planejamentos tributários aqui para os nossos clientes, também a partir, obviamente, de uma estruturação mais robusta, segregando receitas. A pessoa tem mais de uma fonte de receita, esses negócios talvez estão já alocados em lugares distintos. Então, é possível fazer também alguns planejamentos nesse sentido. Mas falando ainda dos regimes, a grande verdade é que os regimes tributários, simples nacional, lucro presumido e lucro real, eles existem exatamente para que você entenda aquilo que faz mais sentido para cada momento. Uma empresa lá no Simples Nacional, uma empresa de serviço, começaria pagando 6% de imposto. Uma empresa que é comércio, começa pagando 4%. Essa mesma empresa, no lucro presumido, começaria pagando ali, no serviço, em torno de 15%, 13% a 15%. Já no comércio, esse valor chegaria ali em torno de 7%, que eu estou arredondando esses números, obviamente, mais o ICMS. Então, assim, perceba que para quem está começando, a tendência é o Simples Nacional compensar. Mas, se essa pessoa começa a aumentar o seu faturamento, ou se esse faturamento já começa de forma expressiva, o Simples Nacional se torna uma armadilha, porque essa alíquota de imposto pode ficar muito mais cara. Ou se a atividade da pessoa é uma atividade de fator R. Por exemplo, aqui no nosso canal, tem vídeos explicando o que é o fator R, como usar ele como benefício. Mas, quem começa a faturar muito mais, e é uma atividade de fator R, por exemplo, fisioterapia, médico, dentista, engenheiro, advogado, e por aí vai, essa atividade, se você tiver um faturamento mais expressivo, o seu imposto fica muito mais caro do que no lucro presumido. Então, compensaria ir direto para o lucro presumido. Então, esse planejamento tributário, ele requer muita atenção e muito detalhamento entre contabilidade e gestor de negócios. Muita gente acaba pagando imposto acima do necessário por dois grandes erros. Primeiro, não escolher a contabilidade que seja especialista do teu segmento. Isso faz total diferença. Por exemplo, nós somos especialistas aqui em diversos segmentos. Na área de tecnologia, na área de serviços de saúde, serviços digitais e marketing digital, algumas áreas de comércio. Então, nós somos especialistas nesses temas. Então, supondo que um cliente, que é dono de uma agência de marketing digital, chega aqui na nossa empresa, naturalmente, nós vamos analisar a tributação dele com base nos nossos dados históricos. Olha, esse cliente fatura X. A partir desse faturamento, o melhor caminho seria ir por aqui. Então, nós já conseguimos desenhar isso para o cliente. Então, o primeiro erro é escolher uma contabilidade que não seja especialista. Então, muito cuidado com isso. O segundo erro, muito comum, é não fazer um planejamento, uma revisão, pelo menos anual, se não houver curva de faturamento muito acentuado. Nesse caso, até pode chegar a ser necessário que seja feito mensal. Não fazer um alinhamento tributário, uma revisão do planejamento tributário, ao menos anual, entre contabilidade e entre, obviamente, o gestor do negócio. Por quê? O gestor do negócio vai ter dados. Olha, eu estou faturando X, mas daqui dois meses, de acordo com os serviços, umas ideias novas, eu devo dobrar esse valor. Não, não devo ter oscilação nesse valor, ele deve permanecer igual. Olha, eu vou contratar, eu não vou contratar. Esses dados fazem total diferença para a construção de um planejamento tributário que permita a economia sempre. Então, é muito importante se ligar nesses dois pontos. A Primor é uma empresa referência em suporte a empresas. Somos uma contabilidade das mais avaliadas e mais bem avaliadas do Brasil. Estamos entre as contabilidades que mais crescem no país e atendemos mais de mil negócios por todo o Brasil. E nós podemos te ajudar a estruturar um planejamento tributário da forma adequada, do jeito adequado e ainda eliminar problemas com o fisco. Aqui, nós sempre dizemos o seguinte, o importante é que você pague o menor imposto possível dentro da lei, de forma correta, para não ter dor de cabeça, mas você precisa buscar sempre economizar em impostos para que gere mais lucro para o teu negócio, mais resultado, ou que você consiga investir cada vez melhor na sua empresa para que você continue crescendo. Tá bom? Bom, espero que esse vídeo ajude você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e eu espero você no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau!